Fala galera, Bruno do EXE aqui, tudo certo com vocês? Pessoal, tem várias formas de agilizar o nosso dia na plataforma EXE, né? Vou mostrar pra vocês hoje uma forma de agilizar a nossa prescrição e elaboração de treinos através da replicação de cronogramas e de treinos. Bora visualizar isso aí! Bom pessoal, vamos lá então ver como é que isso funciona. Vamos lá no nosso menu de treinamento e aqui a gente vai ter os nossos treinos pré-configurados e os nossos cronogramas de treinos, certo? Se vocês visualizarem aqui os pré-configurados, vocês vão verem aqui, deixa eu trocar de lado, que a gente já tem o iconezinho de duplicar aqui nos treinos, certo? Então, por exemplo, eu posso pegar meu treino A aqui pra não partir do zero, né? A galera ia chamar ele de treino B. E pronto. Tá duplicado o nosso treino, certo? Com os exercícios que já estavam ali dentro e as cargas que já tinham sido planejadas pra esse treino. posso alterar a ordem simplesmente, adicionar mais exercícios, enfim. Fazer tudo o que a gente precisa no treino e depois salvar, certo? E agora eu tenho um clone aí do treino A, né? De forma bem ágil. E a gente pode fazer a mesma coisa com o cronograma de uma forma um pouco mais aprofundada ainda, certo? Vou vir aqui em todos os meus cronogramas. E aí eu quero copiar esse cronograma aqui do Bruno, certo? No caso, esse que vos fala é para outros clientes meus, né? Então o que eu posso fazer agora? Aqui nos cronogramas a gente também tem o iconezinho de copiar, certo? Então eu vou clicar nesse iconezinho e aqui eu vou selecionar os clientes para os quais eu quero replicar esse cronograma. Então vamos replicar aqui pro cliente postural, vamos ver quem mais que tem aqui. E pode ser aqui pro Dorival, certo? Ou também, né galera, eu tenho a opção de fazer isso por tags. As tags são aquelas formas de organizar os nossos clientes aqui no Axie. Vou deixar o vídeo aqui, né? Pra quem não sabe o que são as tags pra dar uma olhadinha em como funciona. Uma forma bem interessante de agrupar as informações também. Salvei, certo? Esse processo pode demorar um pouquinho dependendo do tamanho do cronograma de treino de vocês. E temos uma duplicação de treino aqui, um treino pro Dorival e um cronograma de treinos, na verdade, né? Pro Dorival e um pro cliente postural aqui. Se a gente for em editar, a gente vai ver que todos os treinos que estavam pra aquele cronograma estão copiados aqui pra esse, certo? A única coisa que a gente vai ter que fazer, né galera, é projetar os treinos, né? Mudar o calendário caso a gente queira. O Axie já tem uma inteligênciazinha aqui onde ele calcula, ele projeta, ele põe uma data inicial e final baseada naquele treino que a gente duplicou, certo? Então ele já faz essa parte que vocês só precisam projetar esses treinos aqui no calendário ou deixar sem os dias selecionados e deixar que o treino corra à vontade aqui, né? Que são as duas formas que o Axie trabalha. Beleza, galera? Dúvidas? Deixem nos comentários ou procurem a gente no suporte. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.